Zul! 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 Kiddies! Olá, criançada! Sejam bem-vindos! Vocês sabem que dia está chegando? Isso mesmo! É a Páscoa! E no vídeo de hoje, nós vamos conhecer o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa é uma celebração cristã comemorada anualmente ao domingo, conhecido como Domingo de Páscoa. Ela é considerada uma das festas mais importantes para os cristãos, pois celebra a ressurreição de Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus, voluntariamente sacrificou-se para redimir a humanidade de seus pecados, dando-lhe uma nova chance de salvação. Foi um ato de amor. Mas, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Jesus está vivo! Páscoa é um dia para comemorarmos a vida e ressurreição daquele que morreu para nos salvar. Jesus! A Páscoa é rodeada por diversos símbolos. Vamos conhecer alguns deles? O coelho nos lembra que Deus quer vida para todos os seus filhos. O sino anuncia a alegria da ressurreição de Jesus Cristo. O cordeiro representa Jesus que deu sua vida por nós. Os ovos lembram vida e ressurreição, porque esconde dentro da sua casca uma vida nova que vai nascer. A vela simboliza Jesus ressuscitado. Ele é a luz do mundo. Pão e vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. O girassol. Precisamos voltar nossa vida para o sol, que é Jesus. A cruz simboliza a fé cristã. Páscoa, época de amor, paz e união. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa!